A CIDADE NO BRASIL 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 Ah! 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 E aí 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 Se não te... Caçaria os barais para você Mesmo? Seria uma grande ajuda Vamos resgatar o que der e reduzir o risco de outro ataque. Sabe pra onde esses ladrões barais podem ter ido? Sim, vou marcar o esconderijo deles no seu mapa. Obrigado. Ou, e leve o arco da cabana de cárcere atrás. Qualquer outro tipo de arco... Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não.